Música Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira faz balanço do trabalho realizado em 2022. Lançamento do livro sobre a história de Santa Catarina no período da Primeira República. E outro sobre grandes nomes da arquitetura moderna aqui do Estado. Tem ainda a previsão do tempo, a instalação do centro de teste de Covid aqui na capital. Então fique com a gente, porque a Primeira Hora já está começando. Música Olá, bom dia. A Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira faz um balanço do trabalho realizado este ano. 2022 foi para aprimorar a versão online e presencial dos cursos oferecidos. A Escola do Legislativo é o setor responsável pelas ações pedagógicas da Assembleia Legislativa. Inicialmente criada para capacitar servidores públicos, entre eles os legisladores do Estado, tanto deputados quanto vereadores, a escola passou a ter atuação mais ampla ao longo dos anos. Também trabalha com projetos voltados às crianças, adolescentes e jovens de todo o Estado. Em 2022, o setor pôde expandir as atividades com o uso de plataformas digitais. Este ano nós fizemos um casamento muito interessante entre os eventos online e presencial. Muitos eventos que começaram de forma presencial e depois foram tocados de forma online, como por exemplo um curso de gestão ambiental, um curso bem técnico. Neste ano, a escola ofereceu 14 cursos online e teve um público de mais de 9.500 pessoas, que fizeram aulas de administração de conflitos, feminicídio e questões de gênero, relações interpessoais, dentre outros. Também promoveu, em parceria com prefeituras e instituições, 23 eventos, entre seminários, cursos e capacitações. Estivemos presente em pelo menos metade dos municípios de Santa Catarina, nos dois formatos, presencial e online. E conseguimos, além dos cursos que fazem parte da nossa grade, tanto os cursos virtual no ambiente de ensino à distância, quanto a nossa grade presencial, conseguimos também algumas parcerias com o Executivo, com a OAB. Nós realizamos o Congresso de Direito Eleitoral, que reuniu algumas centenas de profissionais de todo o país, aqui em Florianópolis. Neste ano, a Escola do Legislativo atendeu cerca de 20 mil pessoas, com palestras, cursos e seminários em todo o estado de Santa Catarina, mesmo em um ano eleitoral. A principal alteração foi a aprovação do regimento interno da escola, que vai permitir maior liberdade de atuação. No planejamento para 2023 da Escola do Legislativo, está prevista ampliação do número de cursos oferecidos, além de tornar disponível a gravação de todas as capacitações de forma online, entre outras novidades. Mas hoje, com o novo regimento interno, o escopo de atendimento da escola foi ampliado. E nós, hoje, pelo regimento, pelo novo regimento, nós conseguimos atender diretamente as solicitações que nos vêm dos executivos. Então, nós temos possibilidade legal de fazer a formação de servidores dos executivos. E ainda em 2022, os deputados estaduais concentram os trabalhos para a deliberação de projetos antes do recesso. Para isso, várias comissões estão se reunindo. Vamos dar, então, uma conferida na agenda de atividades programadas para esta semana. Nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, às 9h, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Às 9h30, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 10h30, reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Às 11h, uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. À 1h da tarde, reunião da Comissão de Segurança Pública. À 1h30, reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Às 2h da tarde, sessão ordinária. Às 5h, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E às 7h da noite, um ato parlamentar solene em homenagem ao professor Marco Aurélio da Rosa. Na quarta-feira, dia 14h, a agenda começa às 8h com o Simpósio Catarinense de Imunização. Às 9h, reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. No mesmo horário, reunião da Comissão de Saúde. Às 10h, reunião da Comissão de Assuntos Municipais. E também às 10h, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. À 1h30, reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Às 2h da tarde, sessão ordinária. E às 6h da tarde, a solenidade do Prêmio Destaque de Enfermagem 2022. E na quinta-feira, dia 15 de dezembro, às 9h, sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Às 10h, uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação. E de Trabalho, Administração e Serviço Público. E à 1h da tarde, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Aborto. Que acontece com portas fechadas e que deverá ter a apresentação do relatório conclusivo. O assunto agora é fazer o bem. O Natal Cultural e Solidário foi promovido por duas instituições que representam os funcionários aqui da Assembleia Legislativa. Moradores de várias comunidades de Florianópolis serão beneficiados com esta ação. As duas entidades que representam os servidores da Assembleia Legislativa se reuniram para promover o Natal Cultural e Solidário. O Sindalesc e a Afalesc convidaram três das sete entidades que são beneficiadas por ações sociais desde 2020. O evento só foi possível no ano de 2022, em razão da pandemia da Covid-19. Para fechar o Natal, depois de pandemia, de enchente, a gente consegue fechar em alto nível com arte, cultura, esporte. E vai ter um coquetel lá embaixo para a criançada, para elas poderem também usufruírem. E o que é mais importante, o Poder Legislativo está acolhendo esse projeto dentro da sua estrutura. Eu acho que é vital, fundamental para que a gente mostre que o Poder Legislativo também tem essa ideia de acolhimento do povo. Não simplesmente faz as leis, mas também as portas estão abertas para receber principalmente essas pessoas que passam e são mais vulneráveis na sociedade. Os membros das diretorias decidiram focar em sete entidades para melhor atender a população nelas inseridas. A Afalesc e o Sindalesc contribuíram ao longo de 2022 com cerca de R$ 75 mil. Valores que permitiram ajudar moradores do norte da ilha, Canasvieiras e Ingleses, Morro do Mocotó, centro da capital, e da comunidade Maloca, em Capoeiras. Também em Florianópolis. Receberam doações o Monte Moriá, em Forquilhinha, cidade de São José, e foi beneficiada ainda a região do Brejaru, em Palhoça. A neta da fundadora da associação, Laura Santos, foi uma das atrações ao recitar uma paródia. Ela achou, assim, tipo, em pastas, assim, guardado, essa que meu pai tinha escrevido em 2003, que na verdade é uma paródia da música Asa Branca. Mas a gente, eu resolvi declamar porque achamos que ia sempre ficar melhor. Cumprindo a Constituição, educação, cultura e esporte, o lazer é liberdade. Toda criança também merece o respeito e a atividade. Também não pode faltar o carinho e a contribuição. A representante da Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó destaca como a ação liderada pelo Sindalesc e pela Afalesc vai além da ajuda às entidades diretamente beneficiadas. Nós trabalhamos não só com as crianças, mas como a gente trabalha também com a comunidade. Então essas doações, muitas vezes, elas se estendem para a comunidade. Cesta básica, cobertor e isso ajuda as famílias que estão em contato conosco, que matriculam seus filhos ali. Durante a pandemia, quando muitos dos moradores da Maloca, maneira como chamam o local onde moram, ficaram sem emprego, as doações chegaram em hora decisiva. Muita gente dentro da comunidade acabou perdendo seus empregos, muita gente trabalhando informalmente e acabou perdendo aquela renda diária. Então, com essa parceria entre a Afalesc e a Sindalesc, foi onde eles conseguiram nos ajudar várias vezes com cesta básica, onde foi distribuído para as famílias da comunidade e acabou suprindo essa necessidade momentânea. Florianópolis está no centro de teste de Covid. A preocupação é com a grande chegada de turistas à ilha na temporada de verão. Por isso, um ônibus de vacinação foi adaptado para a testagem da doença. Santa Catarina volta a ter alta de casos ativos de Covid-19. O acréscimo é de 12% em relação à semana anterior. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, as regiões da Grande Florianópolis, Norte e Nordeste somam 45% de todos os casos ativos do Estado. Por isso, a Prefeitura da capital decidiu agir. A Prefeitura de Florianópolis decidiu transformar um ônibus que fazia vacinação contra a Covid-19 e percorria os bairros da cidade em uma central de testagem contra a doença. Ele está localizado aqui no terminal Cidade de Florianópolis, no centro da capital, sempre das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, de segunda à sexta-feira, até o final de dezembro. As portas da temporada de verão, que segundo as autoridades de turismo do Estado, promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos, os dados da vacinação contra a Covid-19 preocupam os profissionais de saúde de Santa Catarina. Enquanto a primeira dose foi aplicada em 93,82% da população, a segunda tem um percentual de 89,25%. O dado preocupante é a partir da terceira dose, chamada de primeiro reforço, que só chegou a 55,10% dos catarinenses maiores de 12 anos. Em relação à quarta dose, disponível para a população acima de 30 anos, apenas 901.630 pessoas receberam o imunizante, o que corresponde a 21,30% dos adultos com mais de 30 anos que moram em Santa Catarina. A seguir, o alerta para a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Como fica o tempo no Estado? Será que o calor continua? E o lançamento de um livro de arquitetura moderna de Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa. A gente já volta. Estamos de volta e vamos logo saber como fica o tempo aqui no Estado. A previsão é de mais nuvens e chuva isolada pela manhã. No decorrer do dia, sol em todas as regiões, temperatura amena em relação aos dias anteriores. Olha só. 28 graus é a máxima no oeste, 30 na Serra, 26 no sul e vale do Itajaí, e 28 graus na grande Florianópolis e também no norte. Um pouquinho só abaixo do que foi ontem o calorão em todo o Estado. Bom, e por falar em temperatura, o verão está chegando e as autoridades de saúde alertam a população para a necessidade de aumentar a prevenção contra, agora vai, o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e a zeka vírus. O último levantamento realizado pela DIV registrou mais de 130 mil depósitos com água parada em Santa Catarina. Mais de 130 municípios catarinenses apresentam risco de transmissão da dengue. O número faz parte do novo levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, divulgado pela DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. O estudo mostra que 20 municípios apresentam médio risco e outros 112 apresentam baixo risco de transmissão de dengue, febre chikungunya e zika. A boa notícia é que nenhum município infestado pelo mosquito foi classificado com alto risco de transmissão. No ano passado, o levantamento, realizado no mesmo período, apontou que 8,6% dos municípios com risco de infestação tinham possibilidade alta de transmissão das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Na época, 46,6% foram classificados como de médio risco. Mas as autoridades de saúde alertam que a redução do risco apontada pelo estudo deste ano não pode ser motivo para relaxar nas medidas de prevenção. A inspeção ocorre apenas em uma amostra dos imóveis e o número de recipientes com água pode ser muito maior que o apontado pelo levantamento, ainda mais após a chuva intensa registrada nos últimos dias. Nessa atividade, os municípios inspecionam, então, depósitos com água no ambiente à procura de larvas do mosquito. Foram inspecionados mais de 150 mil depósitos com água. Comparando com o ano anterior, no mesmo período, foram mais de 50 mil. O que demonstra um aumento do número de depósitos no ambiente com água que podem se tornar criadouros para Aedes aegypti. Então, lançando um alerta para a comunidade, para a população, de que existem depósitos no ambiente que podem se tornar criadouros para Aedes aegypti e que devem ser eliminados. Dessa maneira, sim, evitar a transmissão das doenças aqui no Estado. A realização da pesquisa permite que os municípios tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações de controle do mosquito Aedes aegypti. É preciso se preparar para o verão, período de maior ocorrência de casos. Com o aumento da temperatura e das chuvas, o ambiente se torna favorável para o aumento de focos. As autoridades de saúde pedem a colaboração da população catarinense para evitar a proliferação do mosquito. A DILI orienta que a população mantenha o cuidado na eliminação de possíveis criadouros da Aedes aegypti, já que nessa atividade do Lira, realizada em novembro, foram encontrados mais de 135 mil depósitos com água no ambiente. Esses depósitos podem se tornar um criadouro do mosquito, aumentando a proliferação do mosquito no ambiente. Desses depósitos encontrados com água no ambiente, a maioria foram pequenos depósitos móveis, que são pratinhos de planta, um brinquedo que ficou no ambiente, uma tampinha de garrafa. Outro tipo de depósito bastante encontrado foram lixos e sucatas, e também os depósitos fixos, como calhas e piscinas. Então, esses tipos de depósitos requerem bastante atenção para sua adequação ou eliminação, quando possível, para evitar, assim, a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O último boletim epidemiológico divulgado pela DIV no final de novembro, registrou 83.142 casos confirmados de dengue. Desse total, 80.620 são autóctones, com transmissão dentro do Estado. Também foram registrados 26 casos de chikungunya. Ao apresentar sintomas, a pessoa deve procurar atendimento médico para evitar o agravamento da doença. Os principais sintomas da dengue são dor de cabeça e dor atrás dos olhos, febre alta e dor muscular intensa. Os sintomas da zika são febre baixa, inchaço das articulações e manchas vermelhas na pele com coceira. Já a febre chikungunya provoca febre alta e dor intensa nas articulações, podendo causar limitação dos movimentos. Os agentes de saúde promovem uma série de ações de combate ao mosquito. Entre elas, o apoio técnico às equipes municipais, a capacitação de profissionais, a aplicação de inseticidas e o repasse de recursos financeiros para o enfrentamento da epidemia. Essas ações, alinhadas aos cuidados da população para eliminar ou adequar locais com água parada, fazem a diferença para a redução do risco de transmissão dessas doenças. E a Assembleia Legislativa foi o palco do lançamento do livro História de Santa Catarina na Primeira República. A obra foi produzida durante a pandemia. O início do século XX é marcado por uma guerra motivada pela disputa de terra. A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, matou cerca de 10 mil pessoas na região de divisa entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. Esse é um dos temas abordados no livro História de Santa Catarina na Primeira República, que, segundo os historiadores, ocorreu do fim do período imperial, em 1889 até 1930, com a revolução liderada por Getúlio Vargas. A publicação, de autoria de diversos historiadores do Estado, e organizada por Vanderlei Machado e Ana Alice Branquer, foi lançada no hall da Assembleia Legislativa. São 15 capítulos com temas diversos, o movimento negro, os trabalhadores e as trabalhadoras durante a República, os artistas, os pintores, Eduardo Dias, sobre os indígenas, como é que os indígenas se organizaram durante a Primeira República, foi quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, e como que isso tudo ocorreu aqui em Santa Catarina. São 15 temas que, segundo a organizadora, ainda estão muito presentes na atualidade e ajudam a compreender a realidade do Estado com olhares de historiadores contemporâneos, mas que dialogam com o período retratado no livro, a chamada Primeira República Brasileira, como é o caso do trecho que aborda a questão da população negra em Santa Catarina, que tinha acabado de ser libertada da condição de escrava, um ano antes da proclamação da República, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A presença negra em Santa Catarina, seja no período ainda do século XIX ou início do século XX, ela vai para além da escravidão. Então o que a gente traz no livro é justamente essa presença nos clubes negros, nos jornais, os intelectuais negros que fizeram parte de Santa Catarina. Garcia lembra ainda que o Estado teve um político negro de destaque nesse período, que foi Abdom Batista. Ele nasceu na Bahia, formou-se em medicina, mas fez carreira política em Santa Catarina, onde foi prefeito de Joinville, deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa, além de deputado federal, senador e vice-governador. Ele também dá nome ao município no oeste catarinense. Pouco conhecido que este ano completa o centenário de morte dele, Então essa valorização dos personagens negros que residiam ou que estiveram em Santa Catarina traz luz a temas pouco conhecidos, muitos deles omitidos pela historiografia oficial e que agora as pessoas terão a chance de conhecer um pouco mais com essa obra aqui sobre Santa Catarina e a Primeira República. E ontem à noite a Assembleia Legislativa cediu o lançamento de outro livro. Este destaca a obra e a trajetória de grandes nomes da arquitetura moderna de Santa Catarina. Entre esses arquitetos, de destaque está Pedro Paulo de Melo Saraiva, autor do projeto do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento Catarinense. Engenheiros e arquitetos, entre outros convidados, participaram no hall do Palácio Barriga Verde do lançamento do livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense, Arquitetura Moderna. É o segundo volume de uma série que teve início em 2014 com o tema Planejamento Urbano. A publicação apresenta 12 grandes nomes da arquitetura moderna do Estado, entre eles Moisés Lys, Egon Bels, Roberto Félix Veronese e Pedro Paulo de Melo Saraiva, natural de Florianópolis, autor do projeto do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento Catarinense, inaugurado em 14 de dezembro de 1970. O filho dele, também arquiteto, veio de São Paulo para participar da cerimônia. É uma honra, né? Porque eu vejo que o meu pai, ele se forma em São Paulo, né? E a partir de então ele começa a participar ativamente da vida profissional, que incluiu esses concursos de arquitetura em nível nacional. E ele consegue ganhar esses concursos, primeiro da Assembleia Legislativa, na década seguinte do Tribunal de Justiça e na outra década posterior do Paço Municipal, da terra natal que ele nasceu. Então, acho que foi um orgulho imenso para ele, né? Ter esse convívio com Florianópolis, né? Voltar, frequentar, um lugar que para ele foi muito especial sempre. A iniciativa de lançar e organizar a obra foi da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Regional de Santa Catarina, em parceria com a Santa Editora, representada pela jornalista Letícia Wilson. O livro traz histórias que deveriam ser contadas. São as trajetórias desses profissionais, mas com base num contexto histórico, econômico, político, as parcerias que foram feitas, os clientes, algumas curiosidades, inclusive, que contam um pouquinho da construção, inclusive, das cidades, como é o caso aqui do prédio da Assembleia, que está destacado na área do Pedro Paulo, o aterro, né? Então, a Ponte Colombo Salles, prédios icônicos aqui da arquitetura moderna em Santa Catarina, como o CESA Center. Então, eram histórias que precisavam ser contadas. E é isso que a gente traz nesse resgate. A gente está materializando meio que um sonho, que a nossa entidade, que tem 16 anos aqui em Santa Catarina, está contribuindo aí para difundir mais a arquitetura catarinense, o conhecimento não só para o público profissional da área, mas é um livro de leitura bem tranquila, bem fácil, que é para toda a sociedade conhecer um pouquinho mais da nossa história, como arquitetos e urbanistas, e também para poder estar pensando no futuro, né? Os arquitetos e urbanistas e os engenheiros arquitetos destacados no livro, assim como as obras referenciadas, foram indicados por um comitê editorial, criado para assessorar a produção do material. O objetivo com a série Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense é mais do que uma função editorial de fazer um registro de um momento da história da arquitetura de Santa Catarina, mas também prestar uma homenagem, né? Um reconhecimento a esses grandes nomes. Essa relação não ia ser fácil de montar, então a iniciativa do projeto, também nesse projeto editorial, foi de montar um comitê com professores de universidades e representantes de entidades de classe, já pesquisadores dessas áreas que pudessem nos ajudar a definir quem seriam os grandes nomes da arquitetura com base no conjunto de obras e a trajetória deles. Os nomes eram muitos, então a gente decidiu criar uma outra área no livro, que são as expressões, em que a gente lista algumas obras de outros profissionais que também merecem reconhecimento na arquitetura moderna de Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa, em 1979 e 1980, Moacir Bertoli, participou da cerimônia para fazer uma homenagem ao filho do autor do projeto do Palácio Barriga Verde. Foi na gestão dele que o arquiteto aceitou projetar os gabinetes dos deputados. Até então, o prédio tinha gabinetes apenas para os integrantes da mesa diretora. Não seria justo eu tomar esse conhecimento sem voltar lá nos meus álbuns a cerimônia que se fez aqui com o presidente da Câmara, Flávio Marcílio, com o presidente de tribunais do Brasil afora, deputados estaduais, que aqui vieram para prestigiar a instalação, a homenagem que nós prestamos. Trouxe fotos? Trouxe as fotos. A publicação lançada no parlamento catarinense teve o patrocínio do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. É inegável que grandes nomes vão se apagando, infelizmente, então é uma forma de nós mantermos a memória viva, né? A memória da nossa terra, a memória dos nossos arquitetos, e assim passarmos para as novas gerações toda essa história. A Asbeia coordenou isso de forma maravilhosa, Santa Editora fez uma editorial fantástica, eu entendo que é um marco, nós não temos esse histórico, esse é um marco que realmente vai ficar como um legado. Bom, a gente fica por aqui, um bom dia para você e até amanhã, ao vivo às 8h30. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho